Meus amados irmãos, com alegria queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos gratos a Deus pelo privilégio e pela grande responsabilidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui esta noite para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade numa noite tão abençoada e tão memorável como esta. Quero agradecer a confiança do nosso pastor Alberto para conosco nesta noite. Sou carente das vossas orações, pois tenho a consciência de que nada tenho se não vim do alto. Mas eu sei que sempre tem algo lá de cima para nós, sempre tem algo da parte de Deus para nós. E coisa boa é que Ele te conhece, Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe o que tu precisas ouvir. E aquilo que tu precisas ouvir, Ele vai falar contigo nesta noite, porque Ele é o teu Pai. Quem diz amém, irmãos? Abra as vossas Bíblias no livro de Primeiras Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 21. Eu vou ler rápido, meus irmãos, para ganhar tempo. Em Primeiras Crônicas, capítulo 7, versículo de número 21. Assim nos diz a palavra do Senhor Jesus. De quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Eza e Eliade, mortos pelos homens de Gat, naturais da terra. Pois eles desceram para roubar o gado destes, pelo que por muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com a sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, a quem ele chamou de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Será, que edificou a Betioron, a de baixo e a de cima, como também a Uzen Será. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Ezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Quem diz amém? Meus amados irmãos, nós acabamos de ler uma parte da descendência de Efraim, fazendo assim uma leitura de uma genealogia. As vezes quando nós lemos algum, nos deparamos ao ler a Bíblia Sagrada, e nos deparamos com uma genealogia, por vezes nós queremos pular, pois achamos que a genealogia não vai nos ensinar nada. Mas ao percebermos a genealogia de Efraim, os irmãos bem sabem que Efraim foi o filho mais novo de José. Os irmãos sabem que quando José chega até a terra do Egito, e ali depois de tanto sofrimento, depois de tanta dificuldade, e de tanta luta que ele enfrenta, a Bíblia diz que José casa e tem dois filhos, e ele dá o nome do primeiro filho Manassés, pois ele diz que o Senhor fez ele esquecer de tudo aquilo que foi causado, aquele sofrimento, aquela dificuldade toda. E o segundo filho, a Bíblia diz que ele coloca o nome de Efraim, pois ele considera que o Senhor fez-o prosperar na terra da sua aflição. E a Bíblia diz que no decorrer dos tempos, dos anos, a Bíblia vai nos informar que quando o seu pai Jacó, já velho e cansado, ele sabendo que o seu pai estava doente, a Bíblia diz que José pega os seus dois filhos e vai de encontro a Jacó, para que ali fosse liberada a bênção patriarcal sobre os seus dois filhos. E quando a Bíblia diz que José leva o seu filho Manassés, o seu filho Efraim, e Israel se coloca de pé para liberar a bênção. Porém, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, através da vida de Jacó, intervém na história, quebrando o protocolo, pois os irmãos bem sabem, porque a maior bênção era sempre direcionada ao filho primogênito. Mas a Bíblia diz que o Senhor quebra o protocolo, fazendo com que Jacó bondasse as mãos, e colocasse a mão direita em Efraim, que era o mais novo, e colocasse a mão esquerda sobre Manassés, causando grande desespero para José, porque sabia que o primogênito, era que era para receber a maior bênção. E a Bíblia diz que ele vai confrontar o seu pai, dizendo, pai está errado. Mas a Bíblia diz que o velho Jacó, que andou com Deus, que teve experiências grandiosas com Deus, olhou para o seu filho e disse, calma filho, eu não estou errado, eu sei. É porque o Senhor achou por bem, de engrandecer o menor, de abençoar o menor. O maior vai ser abençoado, porém, o menor vai ser mais abençoado ainda. Glória ao nome do Senhor Jesus. E assim foi, a bênção foi derramada sobre Efraim. Mas amados irmãos, quando nós percebemos e entendemos que, quando alguém recebe a bênção de Deus, logo, a gente entende, se a gente é abençoado, a gente pensa que somos isento de luta, isento de dificuldade, isento de prova, isento de dificuldade, isento de vale, isento de deserto, o fato de termos sobre nós, uma promessa de bênção e uma promessa de vitória, não é isenção de luta, não é isenção de dificuldade, o abençoado também passa por luta, o abençoado também passa por dificuldade, o abençoado passa por caminho estreito também, mas no caminho estreito tem provisão de Deus, tem milagre de Deus, tem presença de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Efraim sendo abençoado, ele tem dois filhos, e o nome deles são Eze e Eliade, alguém pode olhar e dizer, ah, Eze e Eliade, neto de José, neto de Jacó, tataraneto de Isaac, e aí alguém fica olhando e diz assim, é bênção sobre bênção, é milagre sobre milagre, estes meninos não tem como dar errado, mas a Bíblia diz que Eze e Eliade, eles não valorizaram a bênção que foi liberada para o seu pai, a Bíblia diz que Eze e Eliade, eles descem lá para Gat, e a Bíblia diz que quando eles descem lá para Gat, a intenção deles não era uma intenção boa, a intenção de Eze e Eliade quando descem para Gat, era para roubar os gatos, os gatos ali daquele povo de Gat, e a Bíblia diz que quando Eze e Eliade descem ali para roubar os gatos de Gat, acontece um triste acontecimento, a Bíblia diz que Eze e Eliade, filhos queridos, filhos que Efraim tinha colocado e depositado, grande perspectiva e grande esperança, mas a Bíblia diz que de repente a porta bate e alguém diz para Efraim, Efraim, Eze e Eliade, teus filhos acabaram de ser assassinados, e alguém olha e diz assim, quem sabe Efraim olha e diz, eu vou lá, certamente alguma coisa aconteceu, ah mas os meus filhos eram inocentes, mas de repente a notícia é, os teus filhos morreram, foram assassinados, porque os teus filhos eram ladrão, imagine você, um filho que estava dentro da promessa, dentro da bênção, dentro daquilo que Deus tinha projetado para a vida de Efraim, mas de repente parece que tudo está indo de encontro a promessa, parece que tudo está indo distante a promessa, e a Bíblia diz que Efraim, ele se angustia, Efraim se entristece, Efraim se frustra, mas ele parecia que estava esquecido, de que aquele que faz a promessa, não tem problema se no caminho, alguma coisa pode não aparecer do jeito que você queria, mas o Deus que faz a promessa, ele cumpre a promessa independente da situação, independente da dificuldade que aparece, ele cumpre, porém, a Bíblia vai nos dizer meus irmãos, que Efraim se frustra, mas a Bíblia diz que Efraim, ele tinha uma outra filha, uma filha essa que era um empreendedor, o versículo de número 23, ou melhor o versículo de número 24, vai nos dizer, que a sua filha foi, será, esta mulher, esta moça, a Bíblia não conta a idade dela, mas a Bíblia diz que esta menina, esta moça, ou esta mulher, ela edifica três cidades, ou seja, ela funda três cidades, mas a tristeza era tão grande, no coração de Efraim, que ele não se alegra, ele não se motiva, com o sucesso da sua filha será, e a Bíblia diz que para piorar a situação, ele se deita novamente com a sua esposa, e Deus lhe concebe, que lhe dê outro filho, mas a Bíblia diz que o frustramento, a tristeza, era tão grande, no coração de Efraim, que ele olha, e diz, coloca o nome dele aí, Berias, a etimologia deste nome, é um significado de desprezo, era como se, é, Efraim estivesse dizendo, este aí, é mais um que vai me dar desgosto, este aí é mais um, que não vai me dar alegria, mas não sabia ele, que Deus estava criando, e escrevendo, uma nova história, e quando nós observamos a genealogia de Berias, nós iremos perceber, que de Berias, aleluia, do filho desprezado, do filho desacreditado, do filho escanteado, Deus diz, é dele, do desprezado, do escanteado, daquele que ninguém vê, daquele que ninguém acredita, é dele que vai nascer um, que o nome dele será Josué, filho de Nu, e alguém vai ter que dizer, Josué, filho de Nu, da árvore frutífera de Berias, ele sim, que quando estava de fronte ao Rio Jordão, o Rio teve que se abrir, este Josué, este Josué, que estava de fronte, a muralha de Jericó, e a muralha caiu, este Josué, era o Josué, que estava na frente do povo, quando estava entrando em Canaã, Terremica, Souria, Terremia, e o que é que isso tem a ver com o culto de Santa Ceia, nesta noite, o Espírito Santo de Deus, me faz entender, que existe duas gerações, a primeira geração, é a geração de Ésser e Eliade, é uma geração, é uma geração que está dentro da bênção, está inserida na bênção, mas não valoriza a bênção, estão descendo para Gat, para roubar o que não é céu, é na Cachouria, mas Deus diz esta noite, a geração de Ésser e Gat morrerá, me come a séria, me come a séria, me come a pé, a geração de Ésser e de Gat vão morrer, e quando a geração morrer, alguém vai dizer, acabou-se, alguém vai dizer, não tem mais jeito, alguém vai dizer, não tem mais saída, aí Deus pega uma geração, desprezada, escanteada, e começa a fazer esta geração, gerar, 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 e quando esta geração gerar, quando esta geração começar a gerar, geração de Ésser e de Eliade, não entra em Canaã, porque não valorizaram a promessa, mas a geração de Berias, a geração de Berias, entrará, lá na terra que manda leite, meu, no texto, a geração que entrou em Canaã, a geração de Josué, mas nesta noite existe outra geração, que não mais Canaã terrena, mas Canaã Celestial, mas só entra em Canaã Celestial, os que valorizam a promessa, a promessa daquele que quando morreu na cruz do Calvário, o sangue foi derramado, depois do terceiro dia ele ressuscita, e depois de alguns dias aqui na terra, ele sobe ao céu e diz, o varão de Prepo entra no meio da história e diz, ei, porque vocês estão olhando para cima, esse que vocês veem subindo, ele voltará, ele voltará, ele voltará, ele voltará, mas só escutará a trombeta, geração de Berias, dá para escutar, dá para olhar para o seu irmão, para a sua irmã e dizer, que geração tu és? geração, geração que rejeita a promessa, geração que rejeita a bênção, para procurar megulhas, medilhas e lentilhas, aleluia, não troque manar do céu por coisa pequena, não troque manar do céu por coisa insignificante, hoje poderíamos estar contando outra história, mas César e Eliade, não valorizou a bênção, e quem tem ouvido para ouvir ouça, o que o Espírito diz à igreja, valoriza a minha bênção, 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 valoriza a minha